Boa noite, queria agradecer a presença de todos, estou muito feliz pelo convite que a Patrícia me fez e estou mais querida ainda de estar do lado do Alfredo, que além de colegas, é meu orientador, uma pessoa que eu admiro muito, então eu tenho aquele nervosismo de estar do lado do orientador, mas eu estou muito contente. E vou me apresentar um pouco, o Alfredo se apresenta e depois a gente faz uma roda de conversa. Bom, é engraçado estar aqui na Livraria da Vila, porque eu já fui livreira, eu já trabalhei em livraria, no shopping, então estou sendo uma experiência antropológica para mim, estar aqui fazendo uma roda de conversa e vendo meus colegas ali, a gente 8 horas em pé, trabalhando, vendendo livro, é uma profissão admirável e eu estou muito feliz de estar aqui depois desse tempo, a convite de uma colega que trabalhou comigo na Livraria, há 7 anos atrás. Então, para mim, está sendo uma experiência muito interessante. E, bom, por causa da Livraria Cultura também, que eu trabalhei há 7 anos atrás, foi por isso que eu prestei estudos literários. Eu conheci uma colega minha que está aqui na história, a Camila, que faz estudos literários e que fazia na época, hoje ela é formada, e me falou sobre o curso e eu quis fazer direito na época, né, mudei completamente. E aí, nos estudos literários, quando eu trabalhava na Livraria Cultura, eu gostava muito do Minha Culto. E era engraçado, porque como eu trabalhava na parte de literatura infantil e juvenil, a parte de literatura na frente da loja, os pessoal da livraria falavam que eu era que fazia rodar os livros, assim, do Minha Culto. Porque não era uma literatura que as pessoas compravam há 7 anos atrás, ele era famoso, mas não era best-seller, assim, nesse sentido. Então, era engraçado, porque falavam que eu era menina do Minha Culto, porque eu que indicava os livros e tal, e óbvio que era super frustrante, porque eu indicava, se você achou lido Como Rezar e Amar, eu indicava Terra Sonângula, tem toda uma ponte aí, né, e, enfim. Mas aí foi meu gosto pela literatura e eu resolvi prestar esses literários no IEL, quando eu cheguei na Unicamp, né, e quando eu fui pra Unicamp, eu quis estudar o último gol do Flamengo, do Minha Culto. E essa minha trajetória, desde o primeiro ano, foi uma trajetória de luta, porque a gente não tinha um professor de literatura africana no IEL, então eu e colegas, a gente formou um grupo de estudos de cultura e literatura africana do Unicamp, que é o GEL, que foi formado em 2010, e nesse grupo a gente começou uma luta, né, pela contratação de um professor de literatura africana, que foi contratado esse ano, que é o ano que vem, quem sabe a gente não chamou a Helena pra conversar aqui com a gente, né, então é muito simbólico a gente estar aqui pra conversar, porque esse foi um ano de conquistas, e esse ano também é o meu primeiro ano do mestrado no IEL também, continuo estudando o Minha Culto, o último gol do Flamengo, com orientação da Alfredo, e sou professora de literatura, e acho que é isso. Boa noite, eu sou o Alfredo, professor da TV Literária, no Unicamp, tenho o prazer de orientar a Natasha, que é uma, eu digo que admiro bastante a Natasha, a capacidade que ela tem de mobilizar as pessoas, de estimular o estudo de literatura africana, um instituto que é conhecido, né, por ser todos os médicos que têm os cursos de letras e estudos literários no Unicamp, mas que sempre foram marcados, assim, por uma forte tendência eurocêntrica, né, de ver literatura, basicamente, a literatura brasileira, literatura portuguesa, né, literatura francesa, muitos estudos, né, em teoria crítica, né, na tradição intelectual germânica, né, e que havia pouco, realmente muito pouco interesse, né, da parte do corpo docente, né, em pesquisar literaturas, as literaturas dicas exóticas, né, no ocidentais, né, não só africana, mas também um pouco de interesse sobre qualquer outra literatura que saísse um pouco, né, desse eixo Europa e América, né, talvez alguns professores estudando literatura americana, inglesa, né, mas basicamente esse eixo aí atlântico, né, Europa, Norte-América, América, talvez América hispânica, alguma coisa, então era uma geografia muito limitada, né, nesse aspecto. E aí a Natasha chegou e movimentou, né, todo um grupo de estudantes, eu acho que é importante destacar o quanto isso, né, o quanto essas mudanças, né, esses novos ventos que sopram na Unicamp, né, na nossa universidade em relação aos estudos africanos, é uma demanda, digamos assim, da parte dos estudantes, né, os estudantes é que estão fazendo acontecer, né, isso na Unicamp e eu acho que todos estão de parabéns e eu parabenizo, né, uma pessoa, uma taxa, toda essa iniciativa, né. Eu sou professor da Unicamp desde 2014, fiz meu, sou de Pernambuco, né, fiz minha graduação lá em Recife, meu mestrado doutorado nos Estados Unidos, né, na Universidade da Califórnia, trabalhei cinco anos lá nos Estados Unidos, né, na Universidade de Chicago, até voltar aqui pro Brasil no final de 2013 e início de 2014. E foi nos Estados Unidos também onde eu me familiarizei mais também com esses debates, né, a Universidade Americana tá cheia, né, bastante movimentada por esses debates sobre cânones, sobre a questão da exclusividade da literatura ocidental, sobre a luta, né, por outras vozes, não só, enfim, de outras etnias, a questão da mulher, dos direitos LGBT, da visibilidade dessas pessoas na Universidade, não apenas como professores e alunos, né, que deveriam estar na Universidade, mas que tivessem, né, as suas culturas, suas literaturas estudadas com a mesma seriedade, com a mesma dedicação, né, que as literaturas centrais, né, ocidentais. Então, quando eu cheguei aqui no Brasil, né, em 2014, e eu, né, conheci a Natasha e percebi, né, que havia ainda esse abismo, né, que essas questões parecem tão naturalizadas, né, uma universidade, uma universidade, enfim, esse eurocentrismo arraigado, né, inquestionável, né, acho que a gente se aliou, acho que a nossa história aqui é uma história de aliança, né, de um professor forasteiro, de uma, né, um forasteiro em vários sentidos, né, e de uma aluna inquieta, né, inquieta e bastante inconformada com a situação do curso, com a situação da grade curricular, então, às vezes, essas alianças não dão certo, né, mas, eu não sei, você gostaria de falar, gostaria de começar a falar, eu, eu, eu... Não faz pra mim, você pode começar, você já tá aplicando. Né, já que eu tô aplicando, né, então, enfim, já feita, né, já feita a apresentação, né, o que me interessa, eu não sou, por treinamento, né, acadêmico na universidade, que eu estudei no mestrado, no doutorado, eu não sou aquilo que os americanos chamam de africanista, né, o africanista é o pessoal que estuda literatura africana, né, enfim, não tive o treinamento pra isso, eu basicamente estudei literatura brasileira, hispano-americana, literatura africana, né, sou um especialista em literatura brasileira do século XX e tal, ensino literatura brasileira e tal, então, mas, ao mesmo tempo, né, estando lá nos Estados Unidos, eu comecei a me interessar também por essa perspectiva comparativa, né, essa ideia de por que seria interessante, né, estudar literatura brasileira do ponto de vista de um brasileiro, né, ou, eu falei, literatura africana, desculpa, ou literatura africana do ponto de vista de um brasileiro, né, isso sempre me interessou, porque a ideia de você colocar, né, de você pensar literatura africana, né, e aí aqui a gente já entra no exotismo generalizante de africana, existe o continente todo o dia inteiro, né, mas é assim como muitas vezes é tratada a etiqueta que existe na livraria, nas bibliotecas, a literatura africana, né, mas a literatura africana seria uma literatura estrangeira pro brasileiro? Ou, redefinindo, né, a pergunta, seria a literatura africana tão estrangeira quanto, sei lá, a literatura russa, né, ou a literatura que se faz no mundo árabe, ou a literatura da Oceania, né, então é interessante a gente pensar, e essa é uma das grandes questões que se levantava, né, nos debates, por exemplo, na Unicamp, né, quando se lutava pela uma maior proximidade, né, dos estudantes da Unicamp, na literatura africana, né, um oferecimento de disciplinas mais constantes, né, na literatura africana, é, o grande debate era esse, seria a literatura africana, assim, um luxo, assim, de ensinar como seria a literatura russa, como seria a literatura árabe, seria uma espécie de luxo de literatura estrangeira, ou essa literatura estrangeira, né, ela tem uma especificidade, ela tem algo de diferente, né, que faz com que nós, brasileiros, tenhamos um vínculo especial, né, com esse conjunto de culturas, de conhecimento, né, então essa é a grande questão, né, que era colocada abaixo, e quando a gente pensa, né, não há nenhuma narrativa histórica, né, sobre a formação do Brasil, sobre a formação social do Brasil, sobre a formação econômica do Brasil, não há nenhuma narrativa histórica séria que não contemple a África, né, obviamente o Brasil é o país onde você tem um número enorme de afrodescendentes, a experiência da escravidão foi absolutamente marcante, estruturante na vida social brasileira, com todos os problemas, todas as desigualdades, todas as iniquidades, todo o racismo que a gente sabe que existe, né, é absolutamente incontornável, né, pensar, você não pode pensar a história do Brasil sem pensar nessa relação, né, de dívida histórica que a gente tem com a África, né, e tem um livro, né, do historiador Luiz Felipe Alencastro, né, chamado O Trato dos Viventes, né, a formação, o título é A Formação Histórica do Brasil no Atlântico Sul, né, que ele diz exatamente isso, que o Brasil se formou fora do seu território, né, pra pensar a questão do tráfico escravo, né, a importância da África também na formação do Brasil, que ele diz que o Brasil se formou fora do seu território, né, regimentando, né, através da escravidão, imensos contingentes demográficos da África para o Brasil, que isso obviamente teve um impacto imenso, né, na sociedade brasileira. Ninguém pode falar, por exemplo, da riqueza produzida no Brasil, da riqueza produzida no Brasil nos cinco séculos da história brasileira, sem falar, por exemplo, da África, né, sem falar dos africanos que foram trazidos escravizados para o Brasil, né, quando você fala na história do Brasil, né, existem várias frases muito parecidas, né, o Antônio, lá no Brasil colonial, dizendo que o açúcar é o negro escravo, né, quem faz o açúcar é o negro, o ouro é o negro, o café é o negro, né, mas tem várias frases, né, ao longo de políticos, dos conselheiros de império, intelectuais, que reconhecem em algum momento que a grande riqueza do Brasil, que aquilo que faz o Brasil ter uma certa relevância no cenário internacional, no mercado internacional, era produzido pelo trabalho, né, pelo trabalho do africano escravizado e dos seus descendentes, né. Então, não dá para você pensar na riqueza do Brasil, de você ter uma história materialista do Brasil, da sociedade brasileira, sem pensar na participação, né, do continente africano, né, mas, ao mesmo tempo, essa história que é passada para a gente, ela é passada de uma maneira, a partir de uma certa dualidade, assim, como se quando a gente falasse de nós brasileiros, se fala, assim, da influência do trabalho africano, do trabalho físico africano, né, das influências culturais, na culinária, na vestimenta, na língua portuguesa, né, no jeito de falar, tipicamente brasileiro, muito diferente do falar lusitano e tal, mas, é como se ao africano fosse relegado e os seus descendentes fosse relegado essa dimensão material, né, essa dimensão material do trabalho, é o africano que produz a riqueza, é o africano que tem essa, uma série de artefatos culturais que até hoje, né, nós temos alguma relação com tais artefatos, etc. E é como se o mundo do espírito, o mundo da literatura, o mundo do teatro, o mundo da política, né, esse mundo, digamos, o mundo do espírito fosse um legado ocidental, fosse um legado europeu. A literatura é eminentemente europeia, a origem da literatura, enfim, é na Europa, da democracia, das grandes ideias políticas, dos grandes projetos emancipatórios, né, do grande vocabulário da modernidade emancipatória, tudo isso é um legado europeu, né. Então, é interessante como a gente vê essa história do alvo do Brasil, da formação do Brasil, como se fosse um corpo e matéria, perdão, corpo e espírito, né. O corpo é africano, essa riqueza que foi criada pelo trabalho africano. Você não pode falar da história econômica, da história social do Brasil sem falar da formação da África. Mas quando você pensa, por exemplo, nas letras, quando você pensa no direito, quando você pensa em uma série de disciplinas, disciplinas que são disciplinas, estou falando aqui com, né, uma certa liberdade espirituais, né, intelectuais, o africano é totalmente interditado. A gente não sabe o seu pensamento, a gente não sabe as suas histórias, os seus mitos, né, o seu pensamento, né, a sua imaginação, né, isso fica interditado. Então, o aluno de letras, ele tem um tópico especial, um tópico especial na minha aula, um tópico especial na literatura clássica. Então, ele vê a origem da literatura, o berço grego da literatura, né. O aluno de direito vai ver direito romano, né. E assim por diante, você tem uma série de disciplinas intelectuais que são retratadas como sendo um legado tão somente ocidental, né. E que, nesse sentido, o mundo, digamos, a cultura africana, na sua imensa variedade, é interditada, né. Então, essa tem sido, né, constantemente uma crítica que se faz à maneira como a gente narra a nossa história, a maneira como a gente narra o Brasil, né, a maneira como, geralmente, nós associamos a cultura africana também à dimensão meramente material, ao povo, né. A Conceição Evaristo, né, que é uma escritora afro-brasileira, né, ela diz isso, né, que é como se ao negro não fosse... não fosse dada a oportunidade, né, de... não fosse dada o recurso, né, da literatura, do pensamento. Geralmente, quando nós falamos de cultura afro-brasileira, nós falamos de performance. É o corpo da dança, é o esporte, é a capoeira, né. São, novamente, para usar essa metáfora da dualidade do corpo e do espírito, né, da matéria e do espírito, é como se ao africano ficasse relegado a essa dimensão, né, corpórea, sensorial, né, da performance, enfim, do corpo, né, em detrimento a essa dimensão espiritual, espiritual, enfim, nesse sentido, né, cultural, né, e cultural, literário, né, filosófico, né. Então, voltando à grande pergunta, por que ler, né, por que ler literatura africana? Eu acho que, em certo sentido, né, é para trabalhar um pouco esse desequilíbrio que existe, né. Você saber, ainda de um modo mediado por escritores, né, quando eu digo literatura africana, eu não estou falando apenas dos escritores conhecidos, como o Necouto, como a Balusa, o Pepetelo, né, mas, enfim, saber mais, né. A literatura desses escritores tem um papel no sentido de aumentar nossa curiosidade sobre essas culturas, né, mas quando eu ler literatura africana, se interessar pela cultura, né, africana, ela tem um papel, né, importantíssimo para tentar reequilibrar esse jogo, né, para pensar, enfim, a cultura africana e do afrodescendente do Brasil, não apenas, enfim, eles não apenas deram trabalho bruto, né, da riqueza brasileira, não apenas são reconhecidas pela performance do corpo, pela performance, enfim, do... da dança, da capoeira, etc., do esporte, do futebol, né, mas existe uma história intelectual, existe uma imaginação literária, né, existem mitos também, que dão inteligibilidade à vida dessas pessoas, existe um pensamento também, que está tentando fazer referência a questões tão universais quanto o pensamento grego, né, Então, é tentar validar, ter uma validade intelectual, né, e reequilibrar um jogo que, pelo colonialismo, né, por todas as estruturas da colonização, do colonialismo que ainda vigora, né, faz com que essa... a maneira como a gente imagina os lugares de cada cultura, né, seja extremamente assimétrico, extremamente injusto, né, e que criem estereótipos que só fazem perpetuar essa desigualdade, né, Então, eu vou terminar aqui, porque eu acho que é uma conversa, né, isso aqui é uma palestra, eu tenho o costume de falar muito, né, tem alguns alunos aí que sabem que eu posso falar duas horas e tal, né, não gostaria que isso acontecesse, isso aqui não é uma sala de aula, né, Mas apenas dá um pontapé inicial para uma conversa, né, que seria essa pergunta, por que um brasileiro, um brasileiro, deveria, né, deveria ler a literatura africana, né, Então, a questão que eu tentei, é, é, tô, pelo menos, tentando armar a questão, né, pra que a gente possa discutir, talvez, com mais profundidade. Espero que tenha me alongado muito. É, bom, eu, por exemplo, assim, a gente não combinou, né, se eu tinha o que ia falar, mas o finalzinho da fala dele vai ser bem o começo do que eu trouxe pra gente conversar. É, eu não tava preparada pra arquitetura dessa sala, então, eu não sabia que esse era tão chique, eu achei que ia ser, ele tava me ajudando em algo mais simples, então, é, É, eu montei uma apresentação só pra gente também, né, fermentar o debate, é uma roda de conversa, então, não é bem uma roda, né, porque a gente tá nesse esquema que eu não gosto muito, né, de papo, até. Mas, enfim, pra gente pensar juntos, né, a pergunta do Alfredo é essencial, porque nós estamos aqui hoje discutindo literatura africana, né, Ou porque também os livros, hoje, a gente tem o Minha Couto na lista obrigatória da Unicamp, ou o Pepe Tela como lista obrigatória do vestibulando no ano de 17 anos, né. Se a gente for pensar, eu sempre falo pros meus alunos, é, quando a gente pega, se vai estudar literatura pro vestibular, pra pensar um pouco, Por que que essas obras foram escolhidas, né, tenta pensar por que que um professor de literatura, ou alguém, acredita que isso seja importante pra sua formação como pessoa. Então, muda o olhar da gente, né, quando a gente vai ler, ir a ser, vai ler Vidas Secas, né, porque um garoto, um garoto de 17 anos, tem que ler Vidas Secas pra entrar na faculdade. É interessante a gente pensar essas coisas, né, entrar na Unicamp, que contato, né, que a gente vai ter com esses universos. E o Minha Couto, né, e o Pepe Tela, que estão mais famosos agora, são, acho que, abertura pra essa discussão, também a Lei 639, né, Que são super importantes pra obrigatoriedade do ensino de cultura e literatura africana e afro-brasileira nas escolas. E a gente sabe que isso tem defosagem, né, no tanto que esse ensino, ele é extremamente fraco, se tiverem professores na sala, mas não precisa, né, alunos também, ou quem teve contato com a educação, sabe, só você abre o material didático, né, o material didático, ele é muito pobre, a maioria, a grande maioria. Tem muito pobre nesse sentido, né, e sempre a história da África, ou literatura africana e língua portuguesa, é o apêndice, né, o que dá pra gente encaixar no final, se der tempo. Então, fica sempre algo pra gente se virar nos 30, parece que não tem conexão com a história do mundo, né, e mundo ainda é aquela história europeia, né, a Europa vira a história do mundo. Sempre tem um aluno, assim, que eu acho que eu me vejo há 15 anos atrás, que eu tô dando olha e pergunta, né, mas é quando eu tô dando barroco, alguma coisa do gênero, né, mas, nossa, quem tá fazendo assim na China, nesse período, no Japão? Eu não sei, porque a gente não aprendeu isso, né, a gente, é óbvio que tem toda uma razão pra nós estudarmos isso, né, Mas sempre tem algum aluno que, como acredito que todos nós que estamos nessa sala, que ficamos um pouco, achamos estranho a gente focar tanto numa narrativa e ignorar o resto, e que é muita coisa, né, o quanto nós também não sabemos coisas e histórias dos nossos irmãos, do lado, né, os argentinos, os chilenos, os peruanos, isso são tudo defasagens e histórias que são narradas. Aí, eu também não sabia, eu achei que o meu computador ia ficar perto, eu vou ficar fazendo um joinha, porque é pra ele mudar as coisas mais, tá? Pode entrar com a mão. Eu coloquei essa imagem porque eu achei muito interessante pra gente pensar o estereótipo, né, que a gente tem sobre o continente africano. O Rio, que o Alfredo falou, essa metáfora que ele fez muito, foi muito interessante, né, sobre a matéria e o espírito, a gente pensar o quanto que talvez, o que a gente tem é só a pontinha desse iceberg, né, porque a gente conhece muita coisa pra gente conhecer. E aí, eu achei essa frase, que eu achei muito legal pra gente começar, que é em Bissugleones, que ela não tá, eu encontrei ela em alguns mapas do século XVI e XVII, mas ela também tá nesse livro, História Geral da África, do Kizerfam, que significa, é, aqui habitam leões, aqui moram leões, né, aqui habitam leões, que é, se referindo ao continente africano, né. Então, pra gente pensar, por quanto tempo o continente africano foi mostrado como um lugar que existem férias, né, monstros, esse espaço é interessantíssimo a gente ver, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver esses mapas, né, o quanto que tem povos, monstros, dragões, porque é um espaço desconhecido, mas o quanto isso ficou no nosso imagético, né, o quanto que a gente ainda tem essa imagem do continente africano como um local extremamente exótico, onde habitam esses animais, né. Então, é interessante pra gente pensar o quanto que a gente lida, se dentro da savana, da floresta, o quanto isso tá no nosso imaginário. Pode passar. E aí eu coloquei uma pergunta, né, em que termos a África é descrita recente nas recentes produções que de algum modo falam sobre ela? Como a África é descrita? E aí eu trouxe pra vocês alguns exemplos pra gente pensar dentro do cinema, como o cinema retrata a África pra nós. E aí eu peguei, óbvio, o cinema óleo de ano, que é a grande massa dos filmes que a gente vê. Primeiro eu peguei esse, o Babel, não sei se todos viram aqui na sala, mas uma das primeiras cenas que aparece no filme é o Brad Pitt, eu esqueci o nome da atriz que é protagonista com... Kate Brunch. Muito obrigada. E ela recebe um tiro, né, uma bala perdida, e a tensão no meio do filme é uma vila, no meio do nada, assim, e dentro desse local ela chega nessa vila precária, onde parece uma tribo, as pessoas não têm hospital, não têm saúde básica nenhuma, e o desespero é será que ela vai conseguir sobreviver? Será que ela vai continuar a conseguir ficar viva? E é óbvio, né, que a gente começa a ficar... o telespectador fica desesperado, e óbvio como ela se salva, a partir do momento que ela sai do continente, né, quando ela vai, volta pros Estados Unidos, vai fazer todo o tratamento, a ideia de que a salvação é fora do continente, ela não é levada, né, pra um hospital na Nigéria, não é levada em uma culpa, nada do gênero, né, a ideia de que precisa sair desse continente pra poder se recuperar fisicamente, né. Outro filme que eu trouxe de exemplo é o Diamante de Sangue, que também traz, né, sempre o protagonista branco, né, o Leonardo DiCaprio, junto com o ator também, eu já vi vários filmes dele, mas eu não tô lembrando o nome. Alguém sabe? Ele fez... Aquele filme, bom, eu esqueci, falha a mim, depois eu falo se pronto. Esse, os dois atores, é, o Leonardo DiCaprio, ele é africano também, é, da África do Sul, e aí ele vai tentar, né, roubar diamantes, aí tem toda uma história do tráfico, mas aí você tem toda a representação, não só do africano, mas do negro, na história, e também, né, o desejo de sair do continente, né, tanto que ele vai pra Inglaterra no final do filme, não consegue pertencer àquele espaço. Aí eu trouxe diversos, pra gente pensar um pouco, o quanto que isso é recorrente, né, o rei da Escócia também, a ideia é que vem um médico estrangeiro, que ele traz, é, as discussões, só ele consegue observar o quanto que aquele local é tirano, a violência, né, então é interessante que, como se a Inglaterra não tivesse esse, esse, essa história, né, essa trajetória de violência. O jardineiro fiel também, a ideia é ser, assim, é recorrente, né, não é algo que a gente, é, sempre, é, engraçado. Eu, quando eu vi esses filmes, que são filmes antigos, são muito recentes, eu adorei o livro, quando eu vejo, nossa, que legal, e tal, mas aí você vai vendo que a temática é sempre a mesma, né, é sempre esse espaço de violência, AIDS, miséria, e sempre tem aquele protagonista branco que vai salvar todo mundo, né, o africano nunca quer ficar naquele espaço. Ou até o Luanda também, né, a gente tem aquela, o filme é belíssimo, que é a história da guerra de Luanda, que matou milhares de pessoas, mas percebam que sempre a busca pela resolução do problema é a filial belga, né, a filial do, 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 do nome do grande hotel, né, e a angústia que a gente fica no filme, e a própria, o próprio personagem, de que, de ligações, quem que vai ajudá-las a salvar, e sempre essa ajuda é de fora. Nunca os africanos em si, eu digo africanos entre aspas, né, porque são os habitantes de Luanda, conseguem resolver o problema por si próprios, né, eles sempre precisam de ajuda, ajuda externa. No caso da Luanda, eu acho que o problema não dá pra eles resolver, ele dá até por ter um problema de fora. Não, sim, com certeza, mas a gente vai discutindo um pouco sobre isso, né, dentro do continente, a maioria dos problemas de guerra civil é provocado pelo processo de colonização, né, mas é interessante perceber que, no final, o protagonista, ele não fica em Luanda, ele vai morar na Bélgica, né, então, só pra perceber o quanto isso fica no imaginário, não dá pra mais ter vida lá. A ideia de que sempre você precisa ir pra fora, você não pode construir mais uma família depois de uma guerra civil, você tem que ir pros Estados Unidos, você tem que ir pra Europa, não tô condenando essa postura, eu só tô falando o quanto que isso é representado no cinema, ou como a gente criou o nosso, o nosso magético através disso. E aí, por último, que eu trouxe pra vocês, é Madagascar, que é um filme que eu gosto muito, mas é interessante a gente ver, dentro do cenário infanto-juvenil, o quanto que é, como a África é representada nesse espaço, eu não sei se todo mundo já viu o desenho, mas o rei africano, né, que é ele, que é da África, uma África, quase um país, e é Madagascar, e quando eles chegam lá, e qual é a figura desse líder, né, ele é tiraníssimo, ele é super bravo, e os súbditos deles são super submissos dentro desse processo. Então, é mais uma vez caracterizando a África como esse espaço de que só a violência, só os líderes tiranos poderiam, só pode existir esse tipo de cenário. Aí eu trouxe pra vocês, né, ao invés de chamar a atenção para os problemas, esses filmes consolidam a imagem de desgraça natural, né, a ideia de que esse espaço vai ser sempre, não pode nada ser frutífero desse local, e é preciso uma ajuda estrangeira para que esse lugar, esse local melhore. Aí eu trouxe um vídeo, ele é rapidinho, que eu acho super interessante para a gente ver o quanto que é contínuo esse vídeo. a gente ver o que é contínuo esse vídeo, eu sou um homem africano, 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 mas, você sabe quem nós somos? Se você apenas viu nos filmes, isso é o que você pode pensar de nós. MACHINE GUNS! What a nossa nossa sua impressão é est Fish USA 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 Quando você chega de balanças, nós filmamos rocket launchers. Nós somos violins. Nós odiamos sorrisos. Sorrisos é estúpido. Nós somos modelos fantásticos. Nós apenas falamos em uma linha. Nós somos malos. E quando falamos, nós somos malos. O que você disse? Você acredita em Deus? Não mentirá para mim! Estar em calma é estúpido. Onde está o diabo? 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 Mas não há nada mais perigoso do que um bom protagonista. Nós estamos falando com você, shirtless Matthew McConaughey. Eu estou com certeza. Nós temos mais do que um estereotipo. Vamos mudar a percepção. Você não tem uma posta em sua sala? Não! Quem disse isso? Não! Esse vídeo é ótimo. Eu gosto de trabalhar aqui. Os meus alunos estão aqui e podem comprovar isso. Eu adoro. Eu acho que o cinema pode ajudar a gente bastante para trabalhar literatura. Enfim. Eu acho esse vídeo ótimo. Eu lembro que eu estava estudando literatura africana e língua portuguesa. Quando eu fui fazer na USP com a Rita Chaves. Ela pediu para a gente entrar no Google Earth. E ver as capitais dos países, etc. Eu lembro que eu entrei em Maputo para ver a cidade de Maputo. E eu fui a primeira. Quando a gente estudava, a gente tem vários tutombos próprios. A gente tem várias nossas próprias ciladas. Eu que sou super engajada, etc. Com a imagem que eu tinha em Maputo. E aí eu vi uma cidade igual Belo Horizonte. Não vou dizer o Rio de Janeiro. Mas me lembra muito do BH. E aí eu falei, nossa. Eu estava dentro desse sistema. A gente cria esses estereótipos. E a desconstrução deles, às vezes, está muito mais próxima do que a gente imagina. Óbvio que não só o Google Earth pode ser uma ferramenta ótima para a gente descobrir o outro espaço. Mas a literatura também. A literatura pode ser uma das maneiras de nós viajarmos e conhecermos esse outro. Aí eu trouxe só para fechar isso que a gente conversou. Como pode querer identificar-se com a África se ela é representada constantemente como um lugar indesejável para se estar? Onde até os próprios africanos desejam mais do que tudo escapar. E aí nesse sentido eu coloquei algumas imagens provocativas para a gente pensar o que está acontecendo hoje. A gente pensar um pouco sobre o processo de migração, o que está acontecendo na Europa. Tudo isso é de fenômenos pós-coloniais, a gente pode dizer. Pensar um pouco sobre qual é a interferência da Europa dentro desses conflitos que acontecem hoje. E é interessantíssimo qual é a resposta que a Europa, o continente de uma maneira geral, está dando para esses refugiados. Então, a gente precisa também ser muito crítico com essas posturas. E aí eu trouxe, né, todo mundo conhece, quem é africanista, não sei se eu posso encontrar uma africanista, mas... Quem está familiarizado um pouco assim, conhece a Chimamanda, que é uma escritora nigeriana, incrível. E aí eu trouxe essa frase dela, que ela diz que os problemas do estereótipo não é que eles são verdadeiros, né? É que eles são incompletos. E eles trazem a ideia de uma história única. Então, como que a gente quebra os estereótipos, né? A gente trazendo outras narrativas. A gente conhecer essas narrativas que vem de... não vem só do Brasil ou só da Europa, né? A história da gente saber, também a gente precisa saber a história dos... A gente sabe a história dos vencedores, né? A gente não sabe a história dos vencidos. É um fenômeno recente, né? Tem o quê? 60 anos, mais ou menos. 70 anos que isso tem se consolidado, né? É um fenômeno recente, não só do testemunho, mas a gente dá voz a essas pessoas, né? A gente tem uma... a nossa história, o livro de história geral, a história do Brasil, é escrita pelos vencedores. As pessoas que estão no poder. Então, existe uma maneira... é uma maneira de a gente mudar isso, né? É dando voz e pesquisando e estudando e trazendo esses autores pra dentro de sala de aula. E aí, eu trouxe pra vocês duas fotos, né? Uma que é de um laboratório em Cambridge e outra é uma contação de histórias em Gama, né? Pra gente... uma das coisas que o Alfredo trabalha muito e que eu tive a oportunidade de me aprofundar é esse pensamento abissal, né? Que a gente tem entre o Oriente e o Ocidente como algo... Isso o Alfredo falou no começo da fala dele, né? Como a literatura, o nascimento da ciência, do pensamento, da sistemologia, é algo europeu, né? Ocidental, entre aspas. E toda essa parte material, a parte primitiva, entre aspas, viria do continente africano. Então, a gente... como que a gente, nós, estudantes de literatura, pessoas que se interessam por esse assunto, de uma maneira geral, a gente pode aproximar, né? Ou até destruir esse abismo, né? Como que nós podemos permitir que esse abismo não exista mais? Eu acho que, pelo menos, eu acredito nisso, é por isso que eu tô aqui, a literatura é o caminho, né? É a maneira que não só de libertar, de libertação, mas uma maneira de a gente poder conhecer esses outros espaços. E aí... Pode passar. Eu trouxe uma frase do Ninhapoto que eu acho interessante pra gente pensar. Ninhapoto, né? Como embaixador das várias áfricas, pensar um pouco no mercado editorial, acessibilidade, que a gente tenha poucos autores africanos. Mas pensar também que, querendo ou não, foi uma das pessoas que trouxe visibilidade, né? Que fomentou o debate pra isso. Então, era um escritor importante pra gente pensar sobre a visibilidade da literatura africana aqui no Brasil. Então, do mesmo jeito que nós temos um estereótipo dos moçambicanos, por exemplo, eles têm um grande estereótipo de nós. Quando eu fui pra Portugal em 2012, eu fiquei muito amiga do pessoal do Cabo Verde. E era muito engraçado, porque eles me perguntavam constantemente sobre... Passavam muita telenovela nos países em língua portuguesa em África, né? E ele me perguntou, do clon, se as pessoas se vestiam igual e etc. Ele tava todo, assim, completamente maravilhado com a novela. Então, a imagem que eles tinham de mim na taxa era daquela menina que deveria ser o quê? Uma menina do Leblon, do Rio de Janeiro, né? Uma novela carioca da Globo. Então, é óbvio, né? Que os africanos recebem muito mais literatura brasileira do que nós recebemos literatura africana em língua portuguesa. Mas a gente tem que pensar que essa questão de estereótipos, ela é uma via de mão dupla. Então, do mesmo jeito que nós recebemos, nós importamos a cultura pro outro, né? Agora se é bom ou não, aí a gente pode conversar sobre isso também. E aí eu trouxe pra vocês, pode passar, né? Que, pra além da zoofonia, francofonia, glofonia, demais cacofonia do qualquer graça, a ideia de que quando a gente usa esses nomes, né? A gente apaga um pouco da especificidade de cada país. Então, o Cássio tá aqui também que estuda bastante essa discussão linguística e literária sobre os espaços dentro dessa... que é criado através dessas políticas ideológicas pra gente pensar, né? Porque nós brasileiros estamos inclusos na literatura lusófona, mas a gente não se remete como literatura lusófona. A gente fala que nós somos literatura brasileira. Mas se você vai pra Portugal, por exemplo, Moçambique, Cabo Verde, Angola, a disciplina é estudos filosóficos, né? A gente pode pensar um pouco isso como uma postura política de apagamento, né? A gente não tem uma disciplina de literatura moçambicana. E cada país tem a sua especificidade, né? Então, também trouxe pra gente pensar na problemática desses nomes. O quanto que você unir quatro, cinco países só pelo colonizador às vezes é uma postura um pouco violenta, né? De apagamento da trajetória dessas pessoas. E aí eu trouxe pra vocês um texto do Said. Não creio que os escritores sejam mecanicamente determinados pela ideologia, mas acham que estão profundamente ligados à história de suas sociedades, moldando e moldados por essa história e suas experiências sociais em diferentes graus. Em suma, a cultura e suas formas estéticas derivam da experiência histórica. E aí pensar um pouco sobre esses escritores, né? Esses escritores, principalmente em Moçambique, que é o que eu estudo, mas em Angola, São Tomé, Cabo Verde, todos eles têm esse envolvimento político e com compromisso histórico com o próprio país. O Minha Couto escreveu o vídeo de Independência de Moçambique, participou da Frelim, que era a luta armada de independência, né? O Agualusa também, se você pensar o Pepetela, o Dondino Vieira, né? São escritores que eram muito engajados, não só politicamente, mas que se envolveram com a história de luta do próprio país. Então, acho que a gente pode pensar também nesses escritores, principalmente os dos anos 70 até pra cá, que foram ativos diretamente na luta de libertação, com o projeto não só político, mas com o ideológico da literatura. Então, a partir do momento que eu sou independente, que eu não tenho mais a figura do colonizador, eu vou escrever a minha literatura. Uma literatura diferente, uma narrativa diferente. E aí tem o problema, né? Como escrever sobre o meu país na língua do colonizador, na língua portuguesa? Então, como fazer, né? Como transformar essa relação? E aí, o Miyakoto é um dos principais que segue esse bonde, pode-se dizer, que é subvertendo a língua, né? Quando você subverte a língua, você consegue transformar, dizer que ela é sua. Então, ele tem todo esse projeto de transformar a língua portuguesa, principalmente através da oralitura, né? Trazendo aspectos únicos pra escrita dele. Aí, eu trouxe alguns autores, né? Só pra não dizer que não apareçam as coisas. A língua colonial precisa ser reinventada. É preciso subverter a língua. Ser quase, né? Fascinação por esse espaço intermediário. E aí, até coloquei uma frase minha, que eu gosto muito, que é ser quase cobra, né? Esse ideia de ser quase um animal, mas não ser. Então, esse é o espaço que esses autores se colocam, né? E aí, a gente pode pensar até onde eles produzem. Quem é o público desses autores, né? Eles escrevem em Moçambique, Angola, mas eles lançam em Portugal, lançam no Brasil. Um dos maiores leitores do Minha Culto são o Brasil. Será que eles escrevem pros moçambicanos, pros angolanos? É algo que a gente também tem que pensar. Muitos até... Uma das maiores críticas desses autores é essa ideia de que eles têm um passaporte mundial, né? Esse transatlântico. Eles habitam, eles falam de tudo e de todos, né? Então, é algo que a gente pode também trazer hoje pro debate, pra gente conversar sobre isso. E, pra terminar, eu trouxe um texto que pode passar, Gana. Do Manuel Rui, que eu acho muito interessante, porque eu queria muito finalizar com esse texto, ele é breve. Eu trouxe o papelzinho aqui pra você, leitor. Enquanto isso, Gana, pode passar alguns slides. Mas que chama, eu e o outro, o invasor, ou em poucas três linhas, uma maneira de pensar do texto. Que eu acho que sintetiza bastante o Manuel Rui, um escritor angolano. Que sintetiza muito bem a ideia do que seria... Como o escritor africano em língua portuguesa, principalmente, vê ou trata literatura hoje. Como ele se vê nessa construção do que é produzir literatura. E aí eu vou ler esse texto pra vocês, que eu acho que ele é interessantíssimo pra gente conversar hoje. E as imagens que eu coloquei, eu espero que a gente possa conversar. Quando chegassem aos mais velhos, contavam histórias. Tudo estava no seu lugar. A água, o som, a luz, na nossa harmonia. O texto oral. E só era texto não apenas pela fala, mas porque havia árvores, parrelas, sobre o crepitar de braços da floresta. E era texto porque havia gesto. Texto porque havia dança. Texto porque havia ritual. Texto falando... Falado, ouvido, visto. É certo que podia ser pedido para ouvir e ver as histórias que os mais velhos cantavam quando chegaste. Mas não. Preferiste disparar os canhões. A partir daí, comecei a pensar que tu não eras tu, mas o outro. Mais tarde, viria a constatar que detinhas mais outra arma poderosa além do canhão. A escrita. E que também, sistematicamente, no texto que fazias escrito, inventavas destruir o meu texto ouvido e visto. Eu sou eu e a minha identidade nunca havia pensado, integrado, a destruição do que não me pertence. Mas agora, sinto vontade de me apoderar do teu canhão, desmontá-lo peça a peça, refazê-lo e disparar não contra o teu texto, não a intenção de liquidar para exterminar dele a parte que me agride. Afinal, assim, identificando-me sempre eu. Até posso ajudar-te à busca de uma identidade em que sejas tu, quando eu te olho, em vez de seres o outro. Mas para fazer isto, eu tenho que transformar e transformo-me. Mas a escrita? A escrita finalmente apodera-me dela. Vou é minha arma do outro, com todos os elementos possíveis no meu texto. Invento outro texto. Interfiro, descrevo, para que a conquista, a partir do instrumento da escrita, um texto escrito meu, da minha identidade. Os personagens do meu texto têm de se movimentar como num outro texto inicial. Têm de cantar, dançar. Em suma, temos de ser nós, nós mesmos. Assim reforço a identidade com a literatura. O mundo não sou eu só. O mundo somos nós e os outros. E quando a minha literatura transborda minha identidade, é a arma de luta. E deve ser a ação de interferir no mundo total, para que se conquiste, então, o mundo universal. Escrever, então, é viver. Escrever, assim, é lutar. Literatura, identidade. Princípio e fim. Transformador, dinâmico. Nunca estático, para que, além da defesa de mim, me conheça sempre que sou eu. A partir de nós também, para a desalinação do outro, até que um dia virar os portos do mundo sejam portos de outro mundo. Até lá não se espantem. É quase natural que eu escreva também ódio por amor ao amor. Então, eu termino com esse texto do Rui que eu acho bem interessante para pensar como é o processo visceral que esses escritores têm. Um processo de escrita, né? E eu acho muito bonito o final do texto, quando ele fala, até lá não se espantem, né? É quase natural que eu escreva também ódio ao amor, o amor ao amor, né? A ideia de que nem sempre os temas vão ser algo que nós queremos ouvir. Muitas vezes, essa literatura nos tira da zona de conforto. E nós nos vemos também como... Uma das coisas que eu já conversei com o Alfredo, já conversei com outros colegas, mas nós brasileiros, por exemplo, né? Qual é a nossa relação com os nossos irmãos africanos, né? Pensar as nossas empreiteiras, as empresas que estão em Angola, Moçambique, a Vale do Voodô, a Petrobras. Pensar essa cultura que a gente importa para lá e o quanto que a gente recebe de volta. O quanto nós tratamos os nossos colegas aitianos que vêm trabalhar. A gente trata os nossos colegas no bandejão do Cabo Verde ou de Moçambique, né? Existe um abismo. E é muito interessante a gente perceber também que nós os vemos... Não é um estrangeiro como nós vemos, por exemplo, um italiano que vem do Ciências Sem Fronteiras. A relação é outra. E eu acho que tem muito a ver com isso que o Alfredo colocou para a gente, né? Essa relação na matéria. E outro ponto que eu acho importante a gente conversar também é a representação. Nesses movimentos que surgiram, principalmente em Moçambique e em Angola, houve um período, principalmente no pan-africanismo, um movimento da negritude muito forte, né? Autores que lutavam por uma literatura negra. E o quanto que a literatura que a gente recebe hoje do mercado editorial é uma literatura de autores brancos. Então, isso tudo tem uma formação histórica colonial desses espaços, né? Então, quais são as vozes que a gente ouve de África também, né? Que a gente ouve desses países. Mas isso tudo são provocações. Acho que a maioria dessas perguntas a gente não tem as respostas. É só a gente pensar junto em voz alta. Mas acho que é melhor assim, né? Quando tem resposta, a gente nunca está contente com elas. E abrir para o debate, né? Para a gente poder conversar. É isso. Obrigada. O Emiliano tocou num ponto muito importante, que é a questão da nova catequização, pode dizer? Não sei se essa palavra é certa. Evangelização. Evangelização. E ela é muito forte, ela é muito presente. E isso tem causado grandes avalos na estrutura cultural identitária de muitos países, assim. Que por muitos anos foram... Tinham outras religiões consideradas ancestrais, primitivas, que trabalhavam muito com rituais, em usar a parte energética, né? Feitiçaria, entre aspas. E que não só foram reprimidos pela geração evangélica, mas também com o período da Guerra Fria, a União Soviética ajudou muito na construção de empoderamento militar e governamental. Então, primeiro, houve uma repressão política, né? De socialismo não permitia... Não pode se dizer que era socialismo, né? Porque era uma ditadura. Mas não nos permitia ser... Essa prática ser colocada em... Ela ser praticada, né? Então, já houve uma repressão muito forte. Logo depois, vem em massa, né? Essas grandes igrejas. E isso eu acho que não é só em África. A gente vive isso no Brasil também, né? Toda cidade tem uma igreja universal. Mais do que bar, né? Antes era mais bar, agora mais igreja universal. Mas não é verdade, não é verdade. E... Então, eu acho que é um fenômeno, né? Essa união. E eu acho que a igreja evangélica, ela é bem na estrutura daquilo que a nossa sociedade estava pedindo, né? É a união entre os valores cristãos, entre aspas, né? E o capital. Então, eu acho que ela é a essência mesmo, assim, do que... Não que nós precisamos, né? Mas é a síntese do que... Do caminho. Tem um texto que o Pausolini fala... É engraçado, né? Ele escreveu isso nos anos 70. E você, brasileiro, vai lhe... Ai, mas surgiu! São os evangélicos hoje. Mas são estereótipos, né? Eu também conheço evangélicos que problematizam muito esse... Esse mercantilismo que ocorre hoje. E é um fenômeno mesmo. E é muito... Sinceramente, eu acho que é algo que a gente precisa pensar para falar sobre os países em África. A questão levantada do Miriano, da Universal, eu acho que ela faz parte de algo muito mais... O grau é muito mais embaixo. Que tem a ver não só com a Universal, não só com a TV Record, mas aquilo que a Natasha falou. Uma presença das grandes empresas brasileiras extremamente deletéria nos países africanos, no mundo portuguesa. Mas não só no mundo portuguesa, né? Inclusive, há algumas teorizações sobre uma espécie de imperialismo brasileiro. A relação do Brasil com os países africanos é tão interessante que ela faz a gente rever a imagem que nós temos no Brasil. Porque nós, costumeiramente, pensamos o Brasil como um país periférico, um país acossado pelo imperialismo americano, a gente assiste muito filme hollywoodiano, a gente consome todas as porcarias americanas e tal. E a gente, muitas vezes, deixa de perceber que o Brasil é uma potência média, que tem uma presença cultural enorme em outros países, como Portugal, os países africanos como portuguesa, o cinema, a novela, a telenovela brasileira, a Rede Globo, as grandes construtoras brasileiras. A gente, muitas vezes, enfim, o Odebrecht e tal, que estão hoje envolvidos aí nas páginas policiais, quando isso fora Temer, né? Enfim, há uma presença das empresas brasileiras, há uma presença de uma espécie de imperialismo cultural brasileiro nesses países que não pode ser negligenciado. Eu acho que é muito mais complexo. Eu acho que torna tudo isso muito mais complexo. A imagem que nós temos simplesmente de ódio e vítimas do imperialismo, eu acho que fica muito mais lançada. Bom, vou começar pela sua pergunta, porque eu acho ela super interessante. Como que é a sua nome? Maria. A Maria, que é a questão, que é o desafio diário, né? E que eu acho, Maria, tem a ver, eu lembro quando a gente estava na luta do GELCO pela contratação do professor de literatura africana, a gente estava conversando com o Alfredo e o Alfredo falou pra gente, olha, vocês tem que procurar o grupo de consciência negra da Unicamp, porque isso é uma luta junto com a cotas na universidade pública. Porque a partir do momento que você tiver negros na universidade, os negros vão querer saber a história deles. Vão querer ter, enquanto você tem ainda uma universidade branca, qual é a fonte ainda? É o negro como objeto, isso é um ponto que eu acho interessante a gente pensar, né? Como objeto de pesquisa e não como o pesquisador, né? Como algo que não é só um objeto antropológico. Então, eu acho que isso tem a ver também com uma luta nossa de que o negro tem que estar na universidade hoje e não só como estudante, né? Mas quantos professores negros a gente tem? Eu vejo na Unicamp, na PUC, na FAD, quantos negros tem nesses espaços? E sendo que a gente tem, de acordo com o IBGE, 50% da população negra. Então, é algo que a gente precisa lutar e questionar, né? Eu acredito que pensar as cotas hoje é uma possibilidade pra gente trazer essa representatividade. E é claro que trazer o questionamento. Então, toda vez que eu trago minha volta pra dentro da sala de aula, quando eu tô num cursinho popular, num local periférico, a primeira pergunta. Nossa, eu achava, primeiro, que ele era mulher, pelo nome. Segundo, eu achava, ele é branco. E aí, você passa uma ou duas aulas, eu tenho que contar toda a história de colonização de Moçambique pra ele entender o que é o intelectual branco hoje, né? E se a gente for olhar pra história dos nossos escritores do século 19, né, que estavam pensando o que é ser brasileiro, o romantismo, quantos negros a gente tinha, né? A gente só vai começar a pensar até hoje, né? Quando a FLIP, esse ano, tem em Paraty, que é a feira literária mais importante entre aspas do Brasil, porque é importante, mas é extremamente elitizada, quantos negros são chamados pra participar como debatedores do evento, né? E sempre os eventos, quando acontece, pra pensar a questão da negritude especificamente, é algo apêndice, é um palco lateral, né? Nunca, assim, a grande maioria das vezes é algo pra se trabalhar se dar tempo, ou você tem que administrar, né? Bom, pelo menos é como eu vejo. E foi o debate da FLIP esse ano, né? Tanto que a homenageada foi a Ana Cristina César e o mediador da mesa era um homem. Interessante, né? A gente pensava que era uma poeta super engajada, feminista, era um homem mediando a mesa, então... A luta é diária, praticamente. E eu acho que a gente, ela... A contratação do professor Niel foi através de luta e política, né? Então a gente tem que estar nesses negros e tem que lutar por eles. Então eu acho que isso é essencial. Então eu acredito que pensar a África hoje é pensar também o negro dentro de sala de aula, o negro na universidade, o negro pesquisando, a gente pensar... Hoje a gente está pensando o núcleo, o NEAB, o Unicamp, né? Que é um núcleo de estudos autobrasileiros, que o grupo da consciência negra está pensando nisso, que é um grupo fortíssimo, que trava lutas importantíssimas na Unicamp, né? Que conseguiu a conquista da cotas na pós-graduação do FIT, cotas na pós-graduação da educação, e hoje no IEL a gente está lutando para ter cotas na pós-graduação também. É um debate que está acontecendo agora. Eu não acho que a literatura vicana é um modismo. Eu não acho que seja uma... Isso já foi muito me perguntado, eu já ouvi isso de professores da Unicamp. Eu acho que é uma luta que veio para ficar. Mas eu acho que nós temos que manter essa luta como todas as outras, né? Mas eu acredito que, pegando dos meus alunos, de 5 anos atrás, dos meus alunos hoje, eu vejo um empoderamento muito maior. Então, eu sinto que está fervilhando mesmo, sabe? Que vai explodir, a gente sabe que vai, o Brasil está rumo a isso, né? E eu espero que exploda mesmo, no sentido de que é de mudança, né? E eu quero mesmo que a periferia tome esses espaços e que a gente se repense, né? E o quanto que a gente transforme esses locais. Eu acho que não. Mas é uma luta diária, né? Porque esse governo aí, golpista, já quis tirar cultura, projetos de anos, etc. Bolsas, etc. Então, a gente tem que continuar lutando. E você, como jurista e advogado, está exatamente na batalha de fronte. Eu não consegui terminar direito, mas eu sei que é para os que têm estômago. Porque... Porque você consiga começar a ler. É questão de pensar... Eu sou advogado e fiz letras e eu indico. É... É... Está um arquete aqui, né? Professor, você está direito? É... É... Mas eu acho que a gente está vivo presenciando a construção deles hoje. Então, esses autores estão vivos e produzindo. Eu tenho muita... É... Muita crença de que daqui a cem anos eles vão ser considerados esses formadores, né? Do mesmo jeito que os outros escritores, como Oswald de Andrade, Ana Bandeira, foram os nossos que pensaram a questão de identidade, a construção do que é ser brasileiro. Eu acho que eles estão agora pensando nisso, né? E nós, críticos literários, estamos colocando eles em xeque o tempo todo, né? Que é o nosso papel. É ficar... É... Enchendo o saco, né? Criticando, pensando... E é importante. E como que é... A questão do Bruno, né? Também sobre os clássicos... Ah... Também... Só... Fazendo uma... Uma... Uma nota de valor a pé. A fala da Natasha. É... Enfim... Eu acho que o grande... Você falar clássicos, né? Na sua pé... É estranho. Porque você nunca teve esse tipo de reconhecimento. Esse tipo de capital simbólico, né? É... Essas... 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 Esse tipo de... De... Cultura, né? Nunca teve esse... É... O tipo de reconhecimento que você tá falando com essa palavra clássica, né? As tradições. Ah... Mas eu acho que... Há cada vez mais, né? Uma tentativa de recuperação disso... É... Nos mitos... Cosmogônicos, né? Tentativa de recuperar... É... Todo um pensamento... É... Sobre a natureza... Sobre o espaço... Sobre o tempo... É... Sobre outras formas de conceber espaço e tempo... Que são totalmente diferentes dessas... É... Que nós estamos habituados e que nós naturalizamos... Na... Na sociedade ocidental... Ou seja... Existe todo... É... O interessante de aprender... Né? O... Outras narrativas... É porque elas vislumbram outros modos de ser... Né? Outros modos de habitar o mundo... Né? E... Eu acho que é isso que a gente precisa num mundo cada vez mais destruído, né? Pelo... 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 O que a gente tem... E nesse sentido... É... Não só as culturas africanas... Um perspectivismo ameríndio... É... Eu acho que a gente tem muito que aprender... A gente tem muito que descolonizar... Pensar... É... É... Outros modos de conceber... A... É... Nossa relação com o mundo que vivemos... Com o tempo... Né? Então... É... É... Não é uma... Não é uma apenas uma recuperação histórica- meaning... A gente tá precisando... fazer com que isso se torne pensamento contemporâneo, a gente precisa revitalizar isso, não se trata de algo que deva ficar uma espécie de museu da grande sabedoria africana, pelo contrário, algo que é para hoje. E claro que tudo isso é um desafio, porque você está o tempo todo trabalhando com fortes hierarquizações naturalizadas. O grande problema não é só a questão do racismo, do racismo aberto, mas é o racismo, entre aspas, cultural, que é extremamente naturalizado. Você pode não ter nenhum preconceito, tem amigos, mas ao mesmo tempo você hierarquiza a cultura o tempo todo. Você não pode ter nenhum racismo, enfim, em relação à cor da pele, mas você pode estar no seu esquema mental, hierarquizações culturais totalmente internalizadas. Ah, não, porque índio, você sabe, índio é permitível, vive num paleolítico, eles não têm nada a dizer pra gente. Pergunte um brasileiro moderno de São Paulo, faça pergunta sobre índios, por exemplo, o que é que eles acham dos índios? Você vai ter respostas realmente interessantes. Eu tive uma salva no passado. Então, você vai ter respostas interessantíssimas, né? Então, que mostram como essa hierarquia está naturalizada. Muito legal, porque você definiu a pergunta do Bruno, né, dos clássicos, e ela, lendo, a gente tem essa, a gente foi ensinado, né, eu fiz uma, estou fazendo uma disciplina de educação e o professor falou pra mim quanto que a gente é ensinado a andar em fila, né, quanto que a gente tem a olhar pra nuca do outro, né, a gente não, se a gente busca um padrão, tem que ter um, encaber na forma. Ou se não cabe, a gente dá uma surtada, né, e tem coisas que não tem padrão. E eu acho que, mas a questão da estética que você falou, eu acho que o neologismo, a oralitura, é uma característica comum desses autores em língua portuguesa recentes, né, Se você, estou pensando em Minha Cota, Balusa, Ojaque, mas se você pensar, como nós estudamos as escolas literárias no Brasil, quando você vai estudar o modernismo, a roupa, etc., cada um tem a sua especificidade. Então, se você pegar os autores poetas da literatura, então tem o tema do negro, da libertação, do trabalho, é, então eu acho que depende muito com o que você quer comparar e o período que você quer estudar. Porque muitas vezes, quem é professor de literatura sabe, né, que a gente tem aulas que a gente fala mais de história do que de literatura, de fato. Isso pode ser, a gente pode problematizar também, né, porque que a literatura tem que estar sempre contextualizada como um contexto histórico. Mas isso que você falou, você definiu o que é um clássico, então, se você lê um livro e você fala, nossa, isso é a mesma coisa que lê, por exemplo, James Joyce, você está colocando esse livro e fala, nossa, esse livro fala de temas universais, entre aspas. Que a gente pode questionar também, né, que universidade, o que que é universal hoje, mas quem define o que é universal, né, a gente problematiza muito isso no Unicamp, quem escolhe quem são os clássicos, quem é o cânone, a gente, eu digo os alunos, né, e os professores não muito, tem já a lista obrigatória, né, do que é importante ler, o que não, mas a gente sempre tem que questionar, por que que esse está fora, por que que esse é o primeiro, por que esse é o último, né. Eu lembro que na escola eu achava que a literatura brasileira acabava com a segunda geração do modernismo. É, é, né, a gente pensa isso mesmo, né, porque os alunos pensam isso, e aí você tenta trazer, eu lembro que quando fiz uma disciplina de literatura contemporânea, a gente assusta, né, as pessoas estão escrevendo, tem muitos encontros literários de literatura contemporânea que a gente tem que preencher esse espaço, né, a Sara, minha colega aqui, a escritora, escreve, a Mariana, pessoas que estão vivas escrevendo, assim, a gente pode trazer isso para o debate também, né, então, é importantíssimo. Então, essa ideia da estética do estilo, que você perguntou agora, eu acho que tem muito a ver, se você quiser, a gente pode conversar depois sobre os autores que você está pensando, em que momento eles escreveram, e a gente pode tentar pensar fatores em comum ou em diferença também, né, o que os difere, e isso vem muito do comparativismo, né, comparar, e isso eu acho muito rico, da gente pensar nesse sentido. Vocês são isso, por favor? Eu não sei te concordo. Eu conto a aula pela fala, companheira. Eu conto a aula, eu conto a aula toda. Mas eu vou perguntar, Lu? Eu acho que você tem uma posição privilegiada. Ser professora e aluna. É, é privilegiada, mas às vezes, dá muitas sessões de terapia. Porque tem vezes que é para a gente se comportar como professora, a gente se comporta como aluno, às vezes como aluno se comporta como professor, a gente às vezes... Mas é riquíssimo. E ser professora é uma luta, né, eu venho de uma geração de mulheres professores, e na qual eu admiro muito. E é, tem dias que é difícil acordar às 5h30 para dar às 7h15, pegar o giz, né, e pensar, vamos dar a minha conta. Ou pensar já, trazer um vídeo ou um filme, e trazer o debate. Imagina, passar um filme às 7h30 da manhã. Tem muita coisa que a gente precisa problematizar, né, os horários que a gente dá aula. Porque eu acho que isso tudo tem a ver. Porque quando eu vou dar uma aula às 7h15 da manhã, sobre memórias próximas de Brasculas, eu, hoje, se eu tivesse liberdade, eu não iria numa aula às 7h15 da manhã. Por mais que eu amasse o tema. Pensar mesmo, será que um jovem com 15 anos, está acordado assim, assim, eu acho que ele vai dormir, que ele vai achar chato, né, o horário que a gente incisa. Então, eu acho que tem muitas coisas, não só, desde a estrutura da escola em si, até o objeto de estudo. E acho que a Luís Daré é uma angústia que eu tenho também. Não só como leitora, mas como pesquisadora. Não chega, não chega. E é uma questão de money, de editoras, o que que vende, o que que dá visibilidade, o que que é pop. Então, eu acho que isso não é só um problema das literaturas africanas, mas a gente tem isso na literatura periférica, na literatura negra no Brasil. Então, a gente, o que que vende, o que que as pessoas, o que que vende na livraria da vila? Já que a gente está aqui, né, a gente pode, tem a... Ah, tem que dizer que tem desconto. Ah, é. É, porque eu tenho que dizer que eu tenho minha conta com 25%. Mas aí a gente comentou, né, como se precisasse, né, pra vender a minha conta. Precisasse de ajuda pra vender. Mas a gente pode problematizar esses espaços também, né, A gente tem o privilégio de estar aqui pra conversar sobre isso mesmo. Então, a gente pensar o quanto esses espaços são espaços de uma elite que lê e que produz. E essa é a comparação que a Jaqueline fez sobre a Antônio Santo Antônio da Possa. É importante a gente pensar também, né. Quem são os... Primeiro, né, quem são os leitores dessas obras? Pra quem eles escrevem? E a acessibilidade é muito difícil. Mas aí a gente tem os... A gente tem essa... Do mesmo jeito que tem essa acessibilidade, a gente pode ter os traficantes, né, Os nossos colegas que vão pesquisar, que vão e trazem. E a gente xeroca, põe em pdf. Você disponibiliza... A gente precisa criar plataformas pra disponibilizar essas obras, né. Então tem o Cineblog África, que dá pra você baixar torrentes de filmes, De vários filmes africanos de todo o continente. Produções africanas mesmo. Agora tem o Netflix africano, que é Afrolix, acho. Que é bem legal também. Pra ver de curtas, etc. Todos produzidos em África. E inúmeros blogs que a gente tem, né, de download. Mas é tudo online, né. Não é nada que... Assim, ao meu ver, a gente tem que também lutar pra que as coisas sejam cada vez mais gratuitas. Que as pessoas possam ter acesso a isso. Sem ter que... O livro do Minha Volta, o quê? 40 reais? É caro, né. Como que eu vou falar pros meus alunos comprarem, né. Alguns alunos de escola pública, alunos que não tem 40 reais. Então nós temos esse papel também de tráfico. Não sei nem se é o que eu diria, acho que eu não diria que eu tô falando isso aqui, mas... A questão de... A questão de... A questão de... Não tem ninguém, não tem ninguém. A questão de... Mas é só pra gente pensar, né. Porque a gente pode se ajudar nesse sentido, né. Então, sempre quando tem algum colega que viaja pro continente, eu sempre peço pra fazer alguma coisa. Eu tenho muitas coisas voadas também. Então, filmes que me doaram em palestras. O João tá aqui, né. A gente vai tentar fazer uma prateleira lá no CAL, de coisas que me doaram, pra gente disponibilizar pros alunos. E pros alunos eu digo pra comunidade, porque a universidade, uma das lutas que o Alfredo mais tem me disseminado, que a universidade é pública, né. Então a gente não pode fechar a porta da sala de aula, ele sempre vai esquecer de deixar ela aberta. E eu acho que foi um dos primeiros professores que me... Assim, a gente sempre soube, né. Mas que frisa essa questão, porque a gente às vezes esquece dela. O quanto que esse espaço é público. Então a gente pode tentar criar... Tem o evento no Facebook, mas a gente pode tentar depois criar um canal de comunicação das pessoas que estão aqui, pra gente se disponibilizar coisas, né. Eu sempre empresto, faço copy. Então a gente pode se ajudar nesse sentido. Sim, só a questão da Luísa, também dos escritores. Eu acho que é super problemático, claro, os escritores, na sua maior parte, brancos, que têm acesso à língua portuguesa nesses países e tal. A gente pode problematizar isso bastante, eu acho que deve ser problematizado. Mas eu acho que eles têm o mérito de atiçar uma porta de entrada, né. De atiçar a primeira curiosidade, né. É melhor, é melhor, com todos os problemas que existem no mercado editorial, com as simetrias, é melhor ter esses livros à disposição do que não ter os. Porque, exatamente, é uma porta de entrada. Eu acho que seria totalmente... Seria um equívoco da nossa parte, achar, pra usar a expressão, né, daquela single story, né, que achar que uma história é a única história da África. Seria um equívoco nosso de leitura desses livros. Mas se a gente souber ler esses livros, né, como se eles... Não, minha conta não é o porta-voz de Moçambique, ele não é o porta-voz das Áfricas, né. Se a gente souber ler de acordo com o pressuposto correto, eu acho que pode ser extremamente produtivo. Ele é uma porta de entrada, ele pode atiçar a nossa curiosidade pra conhecer mais, pra pesquisar mais, pra ir atrás, né. Então, é assim que eu vejo. Eu acho que a gente tem que problematizar sempre, a gente tem que questionar sempre as assimetrias. A literatura é uma instituição extremamente conservadora, né, apesar da propaganda emancipatória e tal, mas eu acho que é extremamente conservadora como uma instituição, mas a gente também tem que se aproveitar do potencial, né, dela. E... Acho que uma das formas é você trazer... Tirar esse debate só, por exemplo, da Unicamp, e trazer não só no shopping, mas trazer... A gente conheceu o Centro de Cultura Ibaô, que fica ali na periferia, perto do Jardim do Aeroporto, você ir em outros espaços, né. Então, a gente... Quebrar essas barreiras é indo nesses locais. Então, eu acho que isso é uma das maneiras de a gente poder trazer esse debate para outros espaços. Mas eu penso também que isso tem muito a ver, não é só com o ensino de literatura, né. É com o ensino de literatura, mas quando a gente pensa em estudos africanos, a gente tem que falar também no Brasil sobre racismo, né. Falar sobre como nós vemos o negro e como nós entendemos a cultura dele. Então, eu acho que é um desafio para nós professores trazermos essa empatia para os nossos alunos, né. Quando você vai da história da escravidão, na cabeça dele é tão distante. Aí, quando você fala sobre o nazismo, ele vê o filme do Pijama Mistrado, o The Badger, ele chora, ele se toca muito, né. Aí, quando você fala sobre os navios negreiros, para ele, ele não consegue visualizar que isso pode ter sido uma forma de genocídio, né. De eliminar, de extermínio desse outro. Então, eu acho que é um desafio para nós professores criarmos essa sensibilidade. Eu não acho que tenha uma fórmula mágica nesse sentido de... que o debate é diário, né. A gente sabe, a situação política que a gente está vivendo no Brasil diz muito isso, né. A gente... eu não falei fora tema, eu fiquei falando que eu ia falar. E é interessante a gente ver, né, que o quanto que é difícil a gente... não só plantar a semente, mas colocar esse outro, que nem é tanto esse outro, às vezes é um primo, um irmão, um tio, um professor, para se colocar nesse espaço. Porque é difícil. E não é só difícil com as literaturas africanas, né. Você pedir em sala de aula um livro, etc. Jóveis estão completamente desinteressados em qualquer coisa, né. Mas, ao mesmo tempo, eu tento não ser pessimista, né. Eu lembro da ocupação das escolas públicas vando retrasadas em Campinas. Eu acho que a periferia está cada vez mais empoderada. E está latente isso. É porque a gente não tem tanto contato, né. Mas eu acho que esses coletivos estão cada vez mais criando força e se empoderando nos espaços. Jaqueline, sobre a questão das mudanças, né, das mudanças... A gente tem esse fússil que existe entre universidade e sociedade, as mudanças que são lentas, a descolonização parece que é um discurso acadêmico, que nunca chega, né. Mas eu acho que as mudanças sociais ocorrem não do jeito que a gente quer, nem na velocidade que a gente deseja. Mas elas estão aí. Eu me lembro só um texto muito pessoal. Quando eu saí daqui, em 2002, para fazer o meu doutorado nos Estados Unidos, ninguém falava de gênero. Ninguém falava de machismo. Ninguém falava de mansplaining, gaslighting. Ninguém falava dessas... Enfim, tá entendendo? Ninguém... Sério, ninguém falava isso na universidade. Hoje em dia, eu acho que você tem que ser super cuidadoso. Por mais que eu seja machista, por mais que você... Hoje você vai ter que andar, não pelo menos na universidade, você vai ser questionado. Você vai ter uma série de... Ah, mas professor, por que você não dá uma autora feminina no seu curso? Eu fui questionado sobre isso. Porque, enfim... Então, eu acho que isso vai acontecendo. E, quer ou não queira, por exemplo, a questão de gênero, que está sendo cada vez mais trabalhada nas escolas. E, claro, o Brasil continua um país absolutamente machista. A violência contra a mulher continua sendo atroz. Mas é uma luta por hegemonia, por hegemonia cultural, para que a gente não naturalize certas violências, para que a gente não aceite certas... Enfim... A violência de gênero e tal. E eu acho que é uma questão gradual, nesse sentido. Não tem como. Não sei, só... E eu... O mundo que estudou comigo, que está aqui nessas aulas, não teve disciplina de literatura africana na faculdade, né? Então, agora, com a contratação de um professor, a gente consegue... É muito mais embaixo, né? Porque primeiro tem que ter um professor na universidade para ensinar, para que depois esse professor não se forme, ensine e procure, né? E de Libras também. O professor de Libras não foi contratado ainda ali, não. Então, é lento, né? O processo de... Então, estude e custa que a gente vai... Ok. Eu fui numa palestra com a Mariana que está aqui, a gente foi o colóquio internacional, né? Na aula, isso foi no passado, sobre literatura africana. E um... Nossa, é um dos palestrantes que... foi um tapa na minha cara, posso dizer, foi o Francisco Noah, que é um teórico moçambicano, professor da Universidade Eduardo Momblé. E... Ele, como teórico, professor e escritor, estava falando sobre Moçambique com um outro olhar. Mas com uma maneira, assim, do mesmo jeito que, se você for para os Estados Unidos, que nem o Alfredo teve experiência, um brasileiro dando literatura brasileira é diferente de um professor norte-americano falando sobre literatura brasileira. Não que haja uma hierarquia, mas é... É... É distinto, né? A maneira, eu acredito, né? De que a gente lide. Então, é... E ele me abriu uma porta que eu não conhecia, já que a gente usou essa metáfora hoje, de teóricos moçambicanos que produzem hoje. E que... Que viajam, e que compartilham. Mas, assim, a gente tem que ter esse senso crítico de que a grande maioria vai para os Estados Unidos, né? Ou vir a cadeira... Recebem cadeiras de grandes universidades norte-americanas. Como nós, né? Quantos pesquisadores nós não perdemos, né? Para os Estados Unidos, acervo bibliográfico, quantas obras, né? A gente não está... Não estão em bibliotecas nos Estados Unidos, né? Então, a gente tem esse imperialismo que não é só o McDonald's, é as bibliotecas também, né? Então, a gente precisa pensar um pouco sobre isso, o quanto que isso está indo para a gente estar, essas pessoas, essas cabeças pensantes, pensar até nos estudos pós-coloniais também, né? O quanto que esses teóricos, a grande maioria, está problematizando, mas está problematizando em universidades norte-americanas, fora do país, né? Mas a gente também tem, e o Novo mostrou isso para a gente no final do ano passado, para quem tem interesse, tem textos belíssimos sobre a questão colonial e pós-colonial em língua portuguesa, que tem muito teórico pensando em África, e que é preciso que a gente busque essas fontes, e também haja a sensibilidade das academias brasileiras de convidar essas pessoas para virem para cá, né? Mas o quanto que o Riel prefere gastar milhares de dinheiro para trazer da França, da Itália, né? Em palestras que tem uma pessoa, duas a dois alunos. Então, mas isso são tudo lutas, né? Que a gente questiona como alunos constantemente, tentar diversificar um pouco o acesso que a gente tem a essa cultura. E eu tive a oportunidade de conhecer pesquisadores africanos em Portugal. A grande maioria tem parentes, ou tio, primo, isso eu acho uma... Principalmente em Moçambique, essa cultura... A gente tem muito no Brasil também, né? De ficar na casa do tio, do primo, Ah, eu tenho um primo que mora em tal lugar, vou ficar na casa dele para prestar vestibular. A grande maioria, essa ideia de você ficar na casa do outro que você viu uma vez só, sabe? Esses favores que a gente pede. Isso é muito... Eu lembrei que quando eu vi eles contando, eu vi muito em comum com a minha história, pelo menos, de brasileiro. E aí, esses colegas que eu fiz na Universidade do Porto, foi a primeira vez que eu vi pesquisadores africanos, que pensavam em África. Muitos vieram que queriam estudar literatura brasileira em Portugal, e aí já vira uma discussão mais antropológica ainda, né? Dele ir para Lisboa, para a Universidade do Porto para estudar um autor brasileiro. E aí, eu lembro deles me perguntarem uma das coisas que foi onde eu me supeço e me coloquei mais um choque. Ah, eu quero começar a estudar literatura brasileira. Ah, o que você me indica? E aí, eu fiquei em choque. Falei, nossa, eu não faço ideia. Eu estou voz e cândido. Comecei a me cobrar o que eu indico para eles e tal. E o quanto que foi muito legal ver o olhar deles depois, né? Estudando, lembro algumas coisas que a gente quer, questionando outras, né? E a gente queria porque a gente queria clarecer e respeito para eles, detestaram, assim, entenderam nada. Então, um, o Rogério leu, sabe, na Hora da Estrela, e não viu nada com nada, e foi assim, não tem nada a ver, assim, eu lembro que a gente queria uma discussão legal sobre isso. e aí, assim, pensar o quanto que, por que que nós, né, não temos acesso, esses pesquisadores estão no Unicamp, existem muitos capo-verdeanos no Unicamp, o IEL recebeu muita gente da Guiné-Bissau, de São Tomé, e que, eu conheci alunos também que eram do direito, que iam fazer ciências sociais também no IFIS, mas o quanto que eles são privados do espaço universitário, né? O quanto que os espaços que nós frequentamos são embranquecidos, as festas que a gente frequenta, os locais, e o quanto que esses alunos de intercâmbio, eles acabam se juntando entre si, então, você vê os capo-verdianos, os moçambicanos, eles acabam se unindo, né, nesse pan-africanismo moderno, não pode ser assim dizer, e em Portugal eu vi muito isso, são muito abertos, isso é uma experiência de estrangeiro em Portugal ao brasileiro, eles gostam muito do Brasil, mas também ainda com esse olhar nosso, não é tão de igual para igual, ainda existe uma elecação, como se o brasileiro tivesse, é o irmão que se revelou mais cedo, é o que teve autonomia, que hoje é maior que o antigo pai português, mas eles estão aqui, mas eles são invisíveis a nós, então é uma invisibilidade que pode ser questionada, a gente sabe, mas a gente não interage, não convida, etc, então, esse questionamento que você fez é importante para a gente questionar para os nossos orientadores, para os nossos diretores, para os nossos colegas, por que não trazer pessoas, ter um debate, uma semana de estudos literários, um congresso, por que não convidar tal pessoa, ou na área jurídica, por que não trazer, por exemplo, representantes de outras esferas e outras estruturas jurídicas, que não sejam só esse diálogo Brasil-França, Brasil-Alemanha, Brasil-Espanha, por que nós não dialogamos, por exemplo, com a África do Sul, Angola, nós teríamos muito a aprender com essas coisas surpreendidas. É importante também que o Bruno esteja aqui, porque também é uma luta no IEL, no Departamento de Teoria Literária, por cotas na pós-graduação, porque as cotas na pós-graduação são extremamente importantes e têm uma finalidade muito específica, contrária, se a gente comparar em relação às cotas da graduação, porque as cotas na pós-graduação têm a finalidade de pensar em formar pesquisadores que vão se tornar professores universitários, o que é algo absolutamente importante, imprescindível. A gente teve um concurso agora, como a Natasha falou, para professor estudos pós-coloniais com ênfase em África. E os dois finalistas, uma era uma italiana, assim, os dois principais, os que realmente ficaram como finalistas mesmo no concurso, uma era uma italiana com vivência em Portugal e a outra era um paranaense neto de ucranianos. Foram os dois finalistas em estudos pós-coloniais com ênfase no continente africano. Então, é óbvio que isso revela muita coisa, revela muita coisa sobre o sistema universitário brasileiro e foram realmente os melhores candidatos, excelentes e mereciam estar nas duas primeiras posições, mas eu acho que isso revela muita coisa, revela muita coisa sobre o sistema universitário brasileiro, sobre a falta de acesso, a interdição que existe no nível da pesquisa, da pós-graduação, que é importantíssimo, porque isso é um ciclo, um professor novo, uma vivência, uma vivência, uma trajetória social específica, é um exemplo, em inglês eles falam um role model, um modelo, às vezes para um aluno que está chegando também da periferia, e isso é absolutamente fundamental para que são novos temas que vão ser colocados, um professor novo com outra trajetória, com uma trajetória social, com outra experiência de vida, vai também trazer temas novos, vai trazer perspectivas novas, a universidade se enriquece, mas esse ainda é um termo meio tabu no Brasil, eu só acho que isso poderia enfraquecer a qualidade de uma universidade, é interessante que quase todas as universidades do topo do ranking das universidades mundiais fizeram isso, Harvard, Princeton, Yale, aparentemente isso não mudou a qualidade dessas universidades, há excelentes professores de sociologia, de literatura, de história, que são negros descendentes de nativos americanos, como eles chamam, de hispano-americanos, isso só aumentou a diversidade de professores universitários com suas trajetórias de vida, com suas experiências, com seus modos de pensar o mundo, só aumentou a diversidade do corpo docente, não atrapalhou a qualidade, então, essa era também uma luta, uma luta para que a gente tenha uma universidade cada vez mais plural, não só por parte dos alunos, que haja um maior acesso da parte dos alunos, mas também dos professores, nossos pesquisadores, é o que a Natasha falou, o negro não só como objeto de pesquisa, mas sobretudo como um sujeito do pensamento, que tem uma vivência própria, que tem um modo próprio, e a melhor maneira de, ao invés de dar voz para alguém, do seu mediador de alguém, a melhor maneira de democratizar é que as próprias pessoas falam por elas, então, essa é a grande luta, é o grande esforço, e o Bruno está aqui nessa luta pelas cotas na pós-graduação, e eu espero que a gente tenha sucesso também, mas a luta é grande, não é Bruno? É grande, como é que chama? É batalha boa assim, não é? É batalha boa assim. Eu acho a prova foi interessantíssima, Tati, porque é outro jogo, e isso a gente também tem que pensar os tipos de aluno que a gente tem, o aluno da escola pública, o aluno da escola particular, e saber exatamente para quem que é o nosso interlocutor nesse discurso. Eu lembro quando eu estava desabafando com o Emiliano, esses desabafos que a gente tem da vida de professor, de quanto que, sei lá, tem momentos que a gente não gosta do lugar que a gente trabalha, etc, e está estressado, esse professor é estressante, e eu, em escola particular, o Emiliano, que é meu colega que está aqui, escola pública estadual, deu aula dois anos, e a gente colocou o colo das nossas trajetórias, no fim, tem pontos muito incomuns, mas perfis socioeconômicos muito distintos, problemas distintos sociais, e o que eu percebo do meu local, Tati, e acho que eu respondo um pouco a pergunta, como que é seu nome? Da Maria Luísa. Da Maria Luísa. Eu vejo que para os meus alunos de escola particular, e aí eu digo porque eu sou professora, hoje eu dou aula em escola cooperativa, dou aula em escola particular, e já tenho muitos anos de cursinho popular, mas hoje eu já estou dando. O que falta não é nem esse olhar, esse espaço para ele colocar, o que falta é sensibilidade, e aí eu lembro um dia que eu dei ela para os meus alunos, eles vão saber a diferença entre paixão e amor, e não é questão etimológica, eles não sabem que para eles era a mesma coisa, o sentimento, para eles era a mesma coisa, paixão e amor. E eu fiquei muito assustada quando eu vi, porque eu falei, nossa, eles não falam sobre sentimento, e aí quando você dá um conto amor da Clarice Lispector, por exemplo, da discutir em sala, eles não conseguem ver nada naquilo, porque eles não, parece que o sentir está anestesiado por completo, então é, enquanto, como eu já dei aula no cursinho popular, a emoção e a violência é diária, então é outra forma de você tratar e conversar com eles, eles sabem muito bem a diferença entre paixão e amor, entre tortura nos anos da ditadura e tortura hoje, então, quando você traz esse debate, você vê exatamente a diferença, ou até se a gente pensar, eu li uma aula temática muito interessante que para mim como professora foi maravilhosa, quando eu discuti a redação, quando eu trabalhava no colégio particular em Ponta Viras, que é o PEC das domésticas, quando você vai trabalhar o tema das domésticas em uma sala de aula de escola particular, você vai perguntar quem teve empregado doméstico, e todo mundo levanta a mão, aí se você vai em uma escola pública, a maioria das mães é doméstica, a maioria das tias é babá, é doméstica, então, a relação de pensar direitos e pensar direitos trabalhistas, então, é muito diferente, os meus homens na escola particular não tem a necessidade de ter uma hora de descanso na hora do almoço, ah, mas ela pode comer e ela sai mais cedo, é melhor, é porque ele realmente não sabe a diferença mesmo, e aí, como trazer isso? E aí, quando você me perguntou sobre qual é a recepção desses alunos que são autores são africanos, eu vou ser muito sincera, é péssima, porque eles não, assim, a grande maioria acha uma literatura, minha conta, uma literatura muito difícil para um aluno de 17 anos, ainda mais um romance como Terra Sonando, tem alunos meus que chamam Terra Sonolenta, porque eles não conseguem terminar de ler, e é difícil você persistir, mas até quando eu trago um vídeo do minha conta falando que ele fala muito bem, parece que quando eles veem o autor, quando eu trago vídeos da cidade, quando eu trago esse vídeo que eu trouxe para vocês, parece que eu vou seduzindo de uma maneira que eles conseguem achar um caminho, assim, eu sinto que eles têm muita vontade de ver o autor, quando você traz fotos do autor, mesmo que seja falecido, ou você conta essas fofocas literárias, ah, o bachado de Assis foi estagiário, de ciclano, é primo de José de Alencar, eles fazem que eles ficam, ah, então tem uma conexão, essas pessoas existiram e tal, então, eu acho que é uma maneira de despertar, e ainda mais aproveitar enquanto esses autores que estão, tem vídeos, né, no YouTube, que dá para a gente aproveitar, chimamanda, fala, nossa, o vídeo dela poder da história única, eu quase abro todas minhas aulas de literatura ficando com ele, porque ele é super didático, né, ele é ótimo para a gente fazer eles pensarem, né, fazer eles pensarem sobre esse assunto, e pensar também do local onde eles vêm, né, da trajetória, pensar de onde eles vêm e para quem eles produzem, etc, então eu acho que é um desafio, do mesmo jeito que minha conta em Guimarães Rosa, né, quando eu vou dar uma Guimarães Rosa, meus alunos querem me matar, mas eu cansei, eles também não gostam de ir assim, eles não vão se coadir nada, eles, dessas obras, né, porque se a gente for pensar, o aluno também, isso é uma das coisas que eu tenho conversado desabafado nas perguntas que eu tenho com o Alfredo também, é a gente pensar esse processo da literatura como trauma, para a grande maioria dos jovens, é traumático, eu vou em reunião de pais, os pais falam, nossa, quando eu tive que ler, a moreninha, mas é uma carga de trauma, não foi a aula sexual que marcou muito a vida dessas pessoas, com algo ruim, e como que a gente, nós, professores, pais, tios, irmãs, irmãos, como que a gente pode repensar o modo que a gente lê literatura, é óbvio que a gente pode, ah, então desencana do José de Alencar, queima o iraceiro, não é isso, mas será que a gente não pode trazer outras, outras, outras leituras, ou como a Tati frisou, né, outras formas de, de literatura, que não sejam só o livro, o rap, a contação de história, o cordel, são mecanismos super interessantes que a gente pode usar em sala de aula, quando eu falo de poesia, e eu trago para os alunos, falo, olha, o Mano Brown é um poeta, os meninos, entram na alcura de felicidade, eu acredito que os meninos, que eu digo que é a questão do gênero, porque na minha classe, os meninos, principalmente, gostam muito do Racionais, então, são maneiras que eu acho que a gente pode repensar a literatura, mas é óbvio, e o Alfredo falou isso, tem a ver um pouco com a pergunta do Mano Verde sobre o tempo, né, isso é um processo lentíssimo, e eu falei aqui com a Jaqueline também essa semana sobre o quanto que essas lutas, esses projetos, muitos, infelizmente, a gente não vai se ver eles serem colocados em prática, né, o que vai ser com o Bruno também numa fila de bandeja sobre isso, o quanto que a gente luta, as lutas que a gente trava, né, a gente, talvez, não veja elas acontecendo, mas do mesmo jeito que o Alfredo, né, que saiu daqui em 2002, voltou em 2014, e viu a questão do gênero totalmente empoderado, e, quando a gente estava terça-feira, a gente se reuniu, e uma das coisas que o Alfredo falou, bom, a Helena, que é professora de literatura africana, vai dar uma disciplina no semestre que vem, ele me mandou a Ementa por e-mail, quando eu li a Ementa, eu olhei, assim, foi tão surreal ver que essa disciplina ia ser da Daniel como uma disciplina, assim, as pessoas iam poder escolher fazer literatura africana, e aí, quando eu fui conversar com ele, eu falei pra ele, nossa, nem parece real, e aí ele olhou pra mim, falou assim, ah, Natasha, imagina então quando abrir o processo seletivo do mestrado e doutorado ano que vem, aí eu fico até arrepiada, porque assim, vai ter dez pessoas pesquisando literatura africana, não é o quanto de coisa diferente vai ter, né, e ver isso em vida, que eu digo ao vivo, vai ser muito legal, porque você vê que algumas vão ser imediatas, mas muitas, por exemplo, essa trajetória que a Helena vai começar ano que vem, vai ter muitas lutas no Instituto Júnior com o Alfredo, né, que com certeza vai ser, acho que, de alianças também, de lutas que a gente trava, mas que eu já não vou tomar mais no Instituto.